Finge um pouco. Tchau, menina, vamos lá. Vai ser a tua? Vai ser a tua? ViuK ViuK Vai ser a tua? ViuK Volvo Erdoğan L'ho A gente vai fazer isso. Luz, Luz. No. Luz, Luz. Luz, Luz. Luz, Luz, Luz. o 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